Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora da água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. É isso aí que estamos mergulhando junto e vamos nessa aí família, bora ver o que vai dar hoje. A única coisa que você não pode fazer é ignorar. A única coisa que você não pode fazer é ignorar. A única coisa que você não pode fazer é ignorar. Vem para aí família. Acabei de perder uma garajuba mó grande aqui. Olha isso aqui Que moleza Atirei nela Deixei ela correr, ela entrou na loca Na hora de sair, vem pra isso A garajuba mó grande Eita, meu Deus Vou falar, chega a bater um desânimo Olha isso É assim mesmo, fazer o que, né? Eita, meu Deus 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 Eita, meu Deus